Fala galera, Clube hoje aqui. Neste vídeo eu apresento pra vocês os 3 primeiros saltos que eu fiz no meu curso BBF, Baitic Bodyfly de Paraquedismo. Nesta progressão existem 10 saltos que virão a ser mostrados mais pra frente. Se liga no vídeo de curso, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ir recebendo suas notificações. Isso é super importante pra gente continuar crescendo. Roda a vinheta! Música 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 I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us